Vamos lá! O que foi isso? Ah, pra começar... Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um churrasco papo curado muito especial com o meu grande amigo Marco Luque! Aô! Oss! Oss! O que ele te apresenta melhor ainda? Aqui, olha só, até eu tive que anotar aqui, ó. Ator, dublador, humorista, locutor, apresentador de televisão e ex-jogador de futebol. Ah, mas daí tem que respeitar o querido mesmo. Vamos falar um pouquinho disso aí, Lu. Como é que você gosta de jogar do futebol? Todos os teus fãs, teus jogadores sabem que tu já jogou bola? Ah, cara, já foi bem comentado já o fato de eu ter sido jogador de futebol. Foi um sonho, na verdade, do meu pai. Eu realizei um sonho do meu pai, não era tanto o meu sonho, acho que por isso não deu certo. Mas eu cheguei, virei profissional no Santo André, aí fui pra Espanha, joguei no Numancia, joguei no Badarroz e aí caí fora. Eu tinha que ver se eu ia continuar jogando mesmo, se eu voltava pra terminar a faculdade, que eu tinha trancado a faculdade de artes plásticas de São Paulo. E aí eu vi que era um sonho mais do meu pai do que meu. Que show, hein, cara? Aham, não. Que é isso? Decidi apresentar o Garage Grill, né? O Garage Grill tá com a gente. Porra, que demais. Como sempre, a partir de agora, todos os churrascos pra furar o Garage Grill vai estar presente. Espero que vocês gostem. Com certeza. Isso é uma entradinha. Valeu, cara. Ah, não, eu tenho que contar aqui, Lu. Eu tenho que contar. E pra quem não sabe também, eu já fiz um Verdun Visita com o Luke, lá em Big Bear, quando ele foi me visitar pra gente fazer snowboarding. A gente fez o Verdun Visita, foi legal. E agora, como a gente já contou um pouquinho de tudo da tua carreira também daquela vez, quem queria assistir, é só entrar no canal e assiste. Verdun Visita com o Marco Luke. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais da atualidade do nosso. Da atualidade. Vamos. O que tu mais gosta de fazer hoje, assim, de tudo que eu falei, né? Humorista, apresentador, ator, dublador. O que tu mais curte fazer ou é tudo mesmo é igual? Depende da situação. Cara, o mais legal de você fazer algumas coisas diferentes é você nunca estar sempre com a mesma coisa. Então, pra você não enjoar, sabe? Quando eu faço um show, por exemplo, eu faço show de personagens, eu fico dois anos em cartaz. Aí eu mudo pro stand-up. Stand-up é cara limpa, né? Aí tal. Fica dois anos de cara limpa, aí volta com outro show de personagens. Aí agora, por exemplo, eu fui convidado pra fazer, pra gravar o último Toy Story. Vai ter o Toy Story 5. Porque no 4 eu fiz o personagem, o Patinho, o amarelinho, e agora vai ter o 5 de novo. Ele fala mais ou menos assim. Eu não acredito que ele tá falando isso. Sério. Ah, mas não é possível. É muito legal. Assista-me. O Toy Story. Eu não acredito que ele falou isso. Ah, não faz o menor sentido. Eles tavam tirando onda do... Tá, mas aí quando tu assiste, tu assiste, tu acha legal, tu curte, tu dá risada junto? Ou tu acha estranho, como algumas pessoas se acham estranho se escutar? Não, escutar eu gosto. Eu gosto pra caramba, porque eu gosto de fazer voz diferente, né? Eu sempre tive essa... Esse dom. Esse dom de fazer voz. Então, isso me ajuda muito na construção de um personagem. Quando eu penso em, eu vou criar um personagem, eu vou... Pô, aonde que eu posso ir com a minha voz? Ah, eu tenho ainda essa voz que eu nunca fiz. É um cara mais ou menos calvo, de uns 60 anos de idade, adora churrasco e tal. Então, você vai criando o tipo... Pô, então você faz um negócio mais alasalado. Eu também não sei, mas eu vou pegar de palitinho, obrigado. Então, tem um monte de possibilidades. Aí eu vejo a forma, como construir um personagem. E aí, então, a voz é uma coisa muito legal pra mim, né? A Grace, já não... Então, quando tu falou agora, tu faz a voz e já fica imaginando o cara, já. Como é que ele vai ser. É. Como tu falou agora, que ele é calvo, não sei o quê. Tem um cara mais senhor. Sim, aí eu já penso o quê? Em caracterização. Eu já peguei dois pra fazer isso aqui, mas é um só, né? Não é sushir, não é sushir. É churrasco, é churrasco. É de espetar. Vou espetar, então, já que eu peguei. Mas esse não precisa espetar. Mas esse nem precisa espetar. Esse não precisa espetar. Esse não se espeta. Esse é o pãozinho, né? Não, eu só selecionei o meu. Deixei ele reservadinho aqui. Pra depois. Pra depois. Hoje vai ter carreteiro. Carreteiro feito na parrilha. Não, que bom que a gente atrasou, então, né? Porque o carreteiro demora. Deu uma fominha. Ah, tá entendido. Chegamos com fominha, entendeu? Aham. Por favor, ou bota um pratinho pra ele também, por favor. Bota ele assim, um pratinho. Essa aqui, ó, é uma geléia de jabuticaba, uma linguiçinha de cordeiro e o queijo parrigero. Que é um queijo grelhado com tchuchu. Como chama o queijo? Queijo parrigero. Parrigero, chique, hein? Ó. Ah, esse aqui tá demais, ó. Muito bom, hein? Agora que vem o bar, quando a gente faz isso. Ah, o bar surgiu no churrasco. O bar. Faz sentido. É gostoso, né? Por isso que vocês gostam de churrasco e falam o bar. Não, é muito bar. É vários tipos de bar. Depende da situação, tem um bar diferente. Com churrasco é bom. E essa geléia, bar? É de jabuticaba. Bar. Olha essa geléia. Bar. Ah, mas não é bar. É tipo, você fez assim, ó. Bar. Bar. É meio um bar curto. Tem o bar. Que não sai som só. Tem. Tem. Ah. Uma coisa que impressiona muito. Ah, impressionou mais até. Impressiona mais até. Porque bar, você joga na geral. Joga, quem tiver ali, o negócio faz um. Isso, isso. É isso aí. Um acidente, alguma coisa. De repente é um acidente, uma coisa impressionante. O cara caiu de algum lugar, tu... Entendeu? É o bar mudo. Caraca, esse eu não sabia. Tem o bar mudo. Eu acabei de inventar, mas tem. Não, eu tô brincando. Já existe, não tô brincando. Não, eu não tenho. Tem, tem. O bar mais é impressionante, tá muito bom. Respondendo a sua pergunta sobre ficar mais à vontade ou não, com um tipo de coisa. É, cara, tudo é válido. Eu fico um pouco... Às vezes eu não gosto de me assistir atuando, entendeu? Principalmente quando é no cinema, quando é sério. Tu fica te cobrando, assim, quando tu fica meio assim, putz, eu podia ter feito melhor. Sim. É? Sim, eu fico. Eu fico. Em show também, quando eu assisto gravação de show, eu falo, pô, olha só a minha expressão corporal. Porque eu gosto muito de expressão corporal, né? Eu sou palhaço, então, pra mim é muito importante. Não tava que eu anotei, palhaço também, palhaço. Palhaço, já fui. Não quer dizer que ator é palhaço, é diferente. É diferente. Eu sou ator ou palhaço, entendeu? Eu sou um pouco palhaço também, eu gosto de ser um pouco palhaço. Você tem um... Eu gosto muito, tu sabe que eu gosto do humor, né? Por isso que eu sou teu amigo, na real, né? Sim. É, se tu não for humorista, de repente, não sei se a gente vai ser amigo. Tu acha que sim ou não? Ah, não sei, cara. Eu ia preferir que fosse. É? É, tipo, numa ocasião. Tipo, ah, o Verdun é seu amigo ou seu amigo? Eu falo, amigo. Tu sabia que tu me traz um problema aqui em São Paulo, né? Tu sabe disso, né? Por quê? Por quê? Porque você fica na minha casa e os meninos têm ciúme. Mas você não tem noção, não é? É poucos, né? E tem alguns ciumentos aqui, ó, perto de nós. Olha aqui os nossos. Ah, tem. Tá aqui, tá aqui pertinho. Fica na casa, quando vem, entendeu? O diretor também não. Tá aqui pertinho. Mas sabe o que foi? Tem um ciuminho, tem um ciuminho. Quando eu fui pra LA e eu fiquei na casa do Verdun, entendeu? Então, eu como contribuição, eu falei, não tem outra alternativa sua se não ficar aqui em casa e tal. E eu fui primeiro, falei primeiro. Aí ele pegou, pô, voltou para, pegou e ficou. Aí gostou da minha casa. Tá, a primeira coisa que eu perguntei, tem Playstation? Tu falou, pô, Verdun, tem o Playstation? Tem, então eu vou. Então, eu vou contigo. Quando tu não tá trabalhando, o que tu gosta de fazer mais, assim? Cara, de esporte, eu gosto muito do snowboard, né? Mas aí, como a gente tá no Brasil, é só uma vez por ano que vai. Mas seria o sandboard, né? Sandboard, já vi o sandboard? Sand, o que é isso? Sandboard é o... na areia. Na areia? É. Nunca fiz. Eu também não fiz. Lá em Florianópolis tem, eu vou ter que visitar. Ah, em Florianópolis tem? Tem, tem, tem. Sandboard. Entendeu? Acho que a gente vai pegar amanhã rápido, porque a gente vai ter amanhã do snowboard. Até perguntaram, porque depois vai ter o quadro, o povo quer saber. Aí até vou antecipar uma, porque o cara perguntou assim, ó. Quem é melhor no joguinho, no Playstation, né? No jogo? É que a gente joga diferente de jogo, né? Mas o que tu acha? Te considera melhor que eu no jogo ou não? Ou eu... Não. Mas é por isso que eu fiz isso aí. Você é melhor no seu do que eu no meu. Isso. Tá bem. Eu concordo contigo, não vou te dar um tiro no onda, mas falando de snowboard, do mesmo esporte, eu fico abaixo de ti. Isso aí é... A gente tem que ser consciente. Eu ando bem. Você anda bem, mas eu... Mais. Eu tenho um pouquinho mais um... Bem mais, tá bem melhor. Eu acho que eu tô um ou dois anos ou mais. Quase o 360 que eu não faço. Tem mais manobrinha. É, tem mais manobrinha. Pouquinho, eu também não vou negar, não vou negar. Mas andei... O mais importante é andar junto, entendeu? É você sair lá em cima do lifting na mesma hora e chegar todo mundo junto, porque aí cada um curte a sua onda, desce legal. Primeira vez que eu andei fora de pista foi com vocês. Foi comigo. Foi. Nas árvores. Nas árvores, somos nós. Lembra quando te desceu? Emocionou, emocionou. Não emocionou, não. Emocionou. Ele ficou, pá, nunca vi que rolê. Nunca tinha andado desse jeito. Aí é que ele apaixonou mesmo. Aí o Marcio Garcia falou assim, tava com a gente, o Marcio anda bem também, o Marcio anda bem. O Marcio é melhor que nós. Muito. Um golão assim que nem eu, mas anda bem. Aí, a gente tava lá no meio das árvores assim, quando viu, ele pegou e me olhou, olhou pra trás assim, você tava tudo na frente, tava acostumado. E eu mais atrás, caindo, caindo. E aí ele falou assim, eu olhei uma hora pra trás e eu vi que o Verdun tava desviando das árvores. As árvores estavam desviando do Verdun, com medo. Aí veio a jamanta, era uma jamanta. Ele é um jamantão, ele juro, toda hora vai andar com o Verdun, dá uma batida de olho pra ver se ele vem vindo, entendeu? Porque ele não é um cara que você fala assim, ó, ah, ele vai brecar. Não, ele, por isso que veio isso. Todo mundo, pá, desviando das árvores, o Verdun ia assim, ó, tinha umas árvores pequenininhas que ele fingia que não tava lá. Ia indo, entendeu? Não, mas eu gostei da hora da pista. Também tem uma hora, a gente tava fora de pista, que daí tinha uma rampa assim, tinha dor durante, acho que uns 20 minutos, pra chegar numa rampa assim que era muito íngreme, era muito assim. E eu vi os caras saltando, tu não saltou também ou não? Aquela que tava lá embaixo. Daí eu vi todo mundo saltando, eu fui todo mundo saltando e falei, eu nunca saltei, mas... Eu fui depois de você. É que foi um desafio ali. Mas eu fui só uma vez. Eu fui duas, eu caí de costas, lembra, eu caí de costas a primeira e a segunda eu consegui. E bateu asas assim, ó. Eu fui, eu filmei, eu fiquei de lá, eu filmei e você foi assim, ó. Aí já... É verdade, é verdade, é verdade. Bateu, 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 caiu costas meio nuca, ainda bem que tava muita neve. Mas aí o cara falou assim, ó, eu vou de novo, eu vou de novo, porque vi os caras acertando, né? Porque o cara falou, não, joga o ombro pra frente. Eu vou colocar. E tem também a caída e sentada que você deu na ladeira. Não, não, essa... Uau, que abriu... Deu aquela brida de... Não, mas isso aí foi Big Bear. Foi Big Bear. Essa a gente já falou na outra, né? Não, mas não interessa. Se você quiser saber, tá bom? Vai no outro vídeo que a gente conversou. É, é, é. Que é o Verdun Visita. Ele tava normal, suave, ele tava um 30 por hora, mas ele caiu de... Sabe quando você cai meio de ladinho e pega a bunda de trás? A poupinha, só uma poupa, só uma poupa. Que dá aquela brida de prega mesmo. Uau! É, é, é. Foi. Nossa. Aí ele falou... Aí ele... Nossa, não consigo. Nossa, não consigo. Nossa, tá foda aqui. Ele ficou com o cu aberto uns tempos, assim, uns 5, 10 minutos. E aí até... Quando a gente falou, vai, vamos, Verdun, vamos. Porque o tombinho é feio. Eu falei, era no banheiro, lembra que eu fiquei com vontade de um banheiro. Ele falou, vamos parar lá embaixo que eu acho que é absurdo. Se largar um querido. Se largar um querido. Porque dá a sensação, né? Deu uma... No tombinho, né? Deu uma... Deu uma sensação. Aí tu começa a passar, assim, a dor, entendeu? Dá um alívio depois. Agora esse é o Ataliba, né? Que eu já te apresentei, o Ataliba. Ataliba. Nosso assador. Ele acabou de fazer um carreteiro na parrilha pra gente. Mostra pra aquela câmera ali, por favor. Caralho! A 3. A número 3. Que lindo. Ai, vai cair. Socorro. Com luva de motoqueiro. Não, de motoqueiro. Ele acabou de trazer, tu acha que o quê? O cheiro, e o cheiro? Não, o cheiro tá impressionante. Tá impressionante. Será que não tem como... Um dia vai ter. Um dia vai ter. Acho que vai falar um celular de cheiro. Olha só, meu irmão. É isso? Ah, aí sim. É impressionante. Não, eu tô apavorado. Quero um pouquinho só, não quero muito. Esse é do verdur, então. Pode ser. Não, tá bom. Não, pode ser. Eu ia convidado primeiro, ter que ser educado. Comigo primeiro. Entendi. Aí come com palito. Ah, não. Não, não. Pega palitinho, suro, sushi. Sushi. Se você fosse soltar naquele... Da ilha lá. Pelhados e furiosos. Selvagens, é. Você pode escolher uma coisa que você ia levar pra lá. Você ia levar uma cueca, você ia levar uma faca, ou você ia levar um fogo? Eu ia levar uma faca. Uma faca. É. E aí você mata um javali, por exemplo. Eu como. Qual, que parte você come do javali? É, a parte da, 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 parte assim de trás, assim, do traseiro. Do traseirinho? Do traseirinho. A nádeguinha. Sim. Você ia comer a nádega do javali? Isso. O pernil, né? Tá certo? O pernil, pernil, pernil. É o pernil, pernil. É o pernil, pernil, entendeu? Tá. É o pernil. Isso. Entendi. Hã? E, Verdum, eu acredito que quanto mais a gente, tem que, nessa fase a gente mais usou máscara, mais as máscaras caíram. Usei um... Legal essa aí, hein? Uma filosofia dessa. De novo, por favor, de novo. Quanto mais máscaras, mais... Não, peraí. Quanto mais as máscaras caíram... Não. Quanto mais máscaras a gente usa, mais as máscaras caíram. Nessa coisa. As pessoas, quer dizer, as pessoas estão se mostrando quem elas realmente são, né? Então, acho que as pessoas feias ficaram felizes de usar máscara ou não? Nada a ver. Com certeza. Não, eu só queria saber. Com certeza. Quando tem o teclado também, porque o teclado, o que eu chamo, né? O teclado é importante também, Nath. Chegar num lugar, assim, sem os dentes da frente, por exemplo, pra uma reunião, tu acha que perde um pouquinho do crédito ou não? Nada a ver? Perde. Dá? Chegar com o teclado bonito, dá um sorriso. Eu acho. Tu acha que o meu teclado é bonito? Pare que eu tenho que... Agora. Vai. Eu tenho que fazer o rei pra rir depois, né? Eu não consigo rir agora pra ti, só rindo. Eu tenho que fazer o... O motivo. Se eu fizer, é, o motivo. Ei! Ah, não, tá bem. É, deu um... Tá bem, né? Sete e meio, assim, tá bem. É? Coloração boa pra quem já tomou muita porrada na cara e tá bem. Eu não me preocuparia tanto com o seu dente, por exemplo. Sim. Se eu fosse você, entendeu? 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 Pensava na orelha, sabe? Na orelha, na orelha. O dente tá ótimo. O dente tá bem. A orelha é impressionante, né? Como é que pode mudar tanto, né, meu irmão? Parece uma... A orelhinha fica agressiva. É, é. Fica agressiva. E nessa pandemia, essa galera que tem a orelhinha um pouco mais... O dia a dia pela vida, vamos dizer assim, é ruim, né? As máscaras ficam... Ajuda, né? Ajuda a ficar mais... Eu tenho um amigo meu que é meu fisioterapeuta, que é o Guto. Guto Orelha. O prédio dele é Guto Orelha. E parece que ele usa máscara desde pequeno. Desde quando nasceu. Por quê? Nasceu já botaram a máscarazinha nele. Entendi. Porque o Guto é forçado, é bastante, sabe? Ele não quis nunca operar. Ele, não, não quero operar, vou deixar assim mesmo. Daí tu vê, pô, e aí Guto, orelha, entendeu? É o Guto Orelha. O apelidinho dele. Ele gosta, não se importa. É o meu amigo há 25 anos, há muito tempo, tá louco. É impressionante. E é que tu falando isso aí, vaidoso no extremo ou vaidosinho? Ou tu é vaidoso legal? Não, eu sou vaidoso mesmo e gosto de me arrumar, gosto de me sentir bem. E aí? Um vaidoso saudável. De 1 a 10. O 10 é o extremo assim, vaidoso, metrosexual. Metrosexual. É, o 10 é metrosexual. Tipo o Vanderlei. O Vanderlei, o Vanderlei é metrosexual, mas não adianta muito, não adianta muito o que? Deve ser ruim ser metrosexual e feio ao mesmo tempo. É verdade. Isso deve ser uma judieira pra pessoa, né? Não, o Vanderlei tá com muito botox, é, outro dia botou principalmente nos lábios. Eu falei, pra quê, Vanderlei, nos lábios? Ele fez no lábio? Eu sabia, não te contei. Ele tem a boca enorme. Eu não vou colocar, será que eu peço pro diretor botar as imagens também? Bota as imagens do Vanderlei. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe imagem do Vanderlei. Não, ele... Depois que ele aplicou. Tu bota, ah, outro dia ele... E ele não tem problema de falar, ele fala mesmo. E o Vanderlei, eu gosto tanto dele, que ele se acha bonito e ele é um cara tão legal que ele fica bonito, tô com... Você ajuda, vocês ajudam ele nessa mentira, então? Não, tá legal? Não, apoia, lógico, porque a beleza também não é estética, gente, a beleza é... É você ser quem você é, né? Mas então, tu de 1 a 10, tu não falou? Eu sou 7, 6, 7, 6. Olha como eu vou olhar pra primeira dama, tá ali, ó. Como é que eu faço? 6, ela falou 6. 6? Tu acha que o... É? Mas tu tá sempre, né? Tu... É porque eu sou relaxadão, não... Por exemplo, agora, vamos dar um exemplo bem recente, tu chegou aqui, antes de vir pra cá, tu, pô, vou fazer um churrasco pra fora do Cuverdum, é churrasco, eu vou de bermuda, eu vou não sei o que, eu vou à vontade, vou botar minha pulseirinha, ou a pulseirinha... Já tava a pulseirinha ou não? Não, eu botei pra vir, porque eu falei, eu quero estar na style também, então eu vou ter uma roupa, uma camisa que eu gosto, essas pulseirinhas que eu gosto, mas tô de chinelão, não passei creme, não tenho creme. Ah, tu passa cremezinho? Não, não passo, não tenho essa de passar creme. Eu não passo creme. Não, não tenho essa, não vou passar creme em mim. Passo, mas eu passo já um, quando eu lembro, né, um, pra dormir. Ah, é? Que o... A máscara, a máscara, eu já fiz máscara também. Mas é uma baita máscara, eu tive que pegar duas, eu peguei duas máscaras, olha o tamanho, entendeu? A mascarazinha, eu falei, não, cara, parece que eu juntei as duas, assim. Botei duas máscaras e sobrou um pouco. Sobrou um pouquinho, né, é um baita, entendeu? Por exemplo, tô falando um negócio do vaidoso e eu, eu vou te falar a verdade, essa camisa é a que eu dormi. Eu não troquei porque eu não tinha outra, porque eu me enganei na hora de pegar as roupas, né, que eu vim pra São Paulo. E aí, peguei pouca roupa, eu tinha uma camisa de social, assim, mas aí eu pensei, no churrasco não dá. Aí eu falei, puta, pode ser essa mesmo, eu embalei, né, porque a gente tava atrasado. Entendi, não, mas ela tá bem ainda, não... Não, eu disfarcei bem, eu disfarcei bem, entendeu? Tá, então tu botou, tu te bota no seis, te bota no seis, você falou seis ou sete, como vaidoso. É, sim. É. Sim. Mas eu gosto de me cuidar, eu sou um cara que eu gosto de esporte pra caramba, então eu fico assim, ah, eu queria ter a barriguinha, queria ter menos barriguinha. Porque eu tenho uma barriguinha, tenho um, né, um pneuzinho do lado e tal, mas é porque eu também, cara, eu sou um cara feliz, que eu gosto de sair pra jantar, às vezes eu tomo socialmente uma cerveja, tomo um drink, como um doce, que delícia que é uma sobremesa, né, cara? Que nem aquele dia que a gente foi no sushi, e, cara, pegou uma colher e vai dando as colheradas, sabe? É uma delícia. Não você pegar um prato só pra você, mas você ir experimentando tipos de... Eu gosto de doce, cara. Agora mudando de assunto, agora que a gente tá ouvindo a Arara, né, Arara, não sei se é Arara isso aí, mas... E tu gosta do bicho, cachorro, já teve? Adoro, cara, adoro. Como é que é essa relação, Lu? Adoro, eu tenho uma cachorrinha, macera maminha. É de, é de, esse aqui não, esse aqui é de cordeiro. Esse é um contrafilé de cordeiro. Ah, só no olho, ó, tu viu como é que é? Tu ia saber que era só no... Eu olhei, eu vi que era cordeiro. Gelé de damasco e uma farofinha pra Arara. Gelé de damasco, a carne de... Contrafilé de cordeiro. Contrafilé de cordeiro e a farofinha pra dar o rei. Aí você dá aquela... Sim, sim. Sim. O que que tu me daria se tivesse dado alguma coisa pra mim, assim, de presente, assim? Uma camiseta. Uma camiseta. Tá, vou pensar em alguma outra coisa. Por que? Hã? Não ia passar muito da camiseta. Eu te daria um controle duplo... Bah, não, 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 rodou, rodou, sou. Caraca. Tem que explicar, tem que explicar. Tem um moço que eu... Deixa eu mostrar aqui, eu mostro pro nosso janeiro, né? Parece um do Fred Flintstone. Sabe que tem um apelido de bife dos Flintstones também, né? Agora ele vai... Tem o Capitão e o Tomahawk, né? Esse aqui também pode ser chamado de bife dos Flintstones. Então agora o Luke tá curioso saber, eu também, não é só o Luke. Sendo o que eu falei dos Flintstones, eu tenho uma mediunidade, às vezes eu tenho essas premonições, depois a gente conversa sobre isso, as coisas sensoriais. Por exemplo, é o Tomahawk, né? Se for te falar na brincadeira, é o Tomahawk. Mas como é que seria? Tomahawk. Tomahawk. E vem da onde o Tomahawk? Qual parte? Ó, se vocês olharem, parece um machado. Parece. O que acontece? Como é um corte americano, os americanos que inventaram esse corte, os índios americanos eles usavam uma machadinha, que se chamava Tomahawk. Como ele ficou parecido com a machadinha dos índios, chamaram de Tomahawk. E aí agora a gente vai dar uma cortadinha nele. O que que ele é? Opa! Esse aqui eu gosto. Você viu? Confiança, confiança. Minha faca Medeiros, cara. Ah, mesmo. Mas tem três couro ainda até chegar na calça. Tem. É por causa do calor, né? Imagina aí que ele coloca rápido ali, aí só corta o salsichão. Imagina. E aí, esse é o próximo, é o salsichão. Dá com a vozinha. Aí já muda, muda. Esse próximo. Não, como é que ele falaria assim, ó, esse é o Tomahawk e depois botou a faca de volta e... Esse é o mini Tommy. Não, ele falaria normal primeiro que não cortou ainda, mas depois ele botou a faca. Esse é o Tomahawk e isso. E esse é o... A linguiça Mini Hawkins. Olha o carinho mesmo. Aqui é como eu falava. Não, não, vamos lá. Olha lá. Entrou o clima já. Ó, aqui é o osso da costela, tá? Eles desossaram a costela e ficou só o entrecô, que é essa ponta aqui, ó. Que é o que a gente vai... Vocês vão comer, não a gente, né? Então, vou cortar aqui, ó. Ó, pra tirar o osso. Quem quiser, como a gente chama lá no sul, né? O pessoal criado no rigor, né? Aí o pessoal fala, ah, tocar uma gaita. Ah! Olha, olha, puxa a tua, puxa a tua. Aqui. Ah, é? Tocar uma gaita. Tocar uma gaita aqui pra você também, quando você faz... Premunição. Isso, quando você concorda, meu irmão. Até eu vou filmar isso aí. Ah, solzinho. Ah, valeu, caralho. Irado, irado, irado. Irado, irado, irado. Isso é muito legal. Faz sete anos que eu parei com a carne vermelha. Ah, viu? É só tudo legal. Mas eu não sou, assim, radical. Às vezes, uma feijoada, eu como um par, eu como um porquinho de vez em quando. Porque, mas eu me sinto bem. Foi uma reação minha, de corpo mesmo, de eu dar uma enjoada. Então, em momentos especiais, onde vale a pena a carne vermelha, aí eu vou. Me sinto um rato. Sim. É, pode sentir mesmo, porque eu tenho vários churrascos que eu não pego a carne vermelha. Não tenho mesmo a vontade, entendeu? Lembra quando deu? Uns sete anos atrás, aquele problema da carne no Brasil. Mas qual foi o motivo que tu pensou? É pela saúde ou é por outra coisa? Qual é o outro? Eu falei, eu peguei meio um ranço, por conta daquele papo das carnes vermelhas estarem tudo contaminadas, tava e tal, daí eu parei. Aí eu falei, vou ficar um mês sem. Aí eu gostei, cara. Fui ficando sem. Aí eu gostei de como meu corpo reagiu. Então, acho que fez bem pra minha saúde. Fez bem pra minha saúde, eu emagreci um pouco. Na hora de ir no banheiro do nosso. Ah, é? Desce perfeitinho, liso, robusto, nem suja as beiradas, tá ótimo. Não. Diferente. Vai ver amanhã. Amanhã é... É paintball, é guerra. Literalmente sangue nas paredes. Vixe, eles descem assim, ó. Descem arranhando. É diferente, entendeu? Então tudo isso conta. E outro também, cara. Você liga, toca a descarga e ele... Ele desveio. Ele tá ficado. Essa foi foda. Tem uns que é na segunda. Eu consegui imaginar, eu consegui imaginar ele saindo. Ah, não quero... Não! Deixando o rastro. Tá louco. Pois é. Então, depois daqui, amanhã a gente vai ter que largar o querido e não tomar um banho. Tem que tomar um banho. Não tem como não tomar um banho. Tem que tomar um banho. 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 Essa foi... Mas eu gosto também de não contribuir tanto para a pecuária, entendeu? Que é tão destrutiva, né, brother? Tem muita gente... A gente de má fé. Desmatando as florestas. Fala cada vez mais pasto, cada vez mais gado. Não precisa tanto, né, velho? É, tem razão. Não é algo que tem razão. Não precisa. Aí a onça vai lá, começa a invadir, começa a comer os gados do cara. O cara vai lá e mata a onça. Sim. O cara, tudo bem. Ele tá defendendo dele, né? É difícil também, vamos falar. Você vai no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, lá nos Cafundó. O nego matou uma onça e fica feliz. Exibe pra todo mundo. O cara é caçador. Porra, matou uma onça e tal. Mas ele... É. Aí a galera Greenpeace, os cacetes, vai pra cima do cara, né? Porque, porra, como que você bate uma onça, brother? Tem pouca. Já, já acaba. É um animal que merece mesmo viver a sua vida, entendeu? Bata louco, não tem um. Mas aí você vai lá. Viver lá no meio da floresta, na sua casa e no quintal com as suas filhas, seus filhos e ter uma onça. Aí você não vai matar a onça. É, tem várias situações que tem que pensar, é, mas... Tem que pensar no cara lá também. Lá em Big Bear, lá que a gente foi pra Big Bear, na montanha, na Califórnia, lá tem... Tem urso. Tem urso. Tem coiote. Teve um coiote que pegou o nosso cachorrinho, o Tchati, né? Deu uma bocanhada. É mesmo? Claro, a cara, ele deu um grito assim. Deu um grito que ele largou e fugiu. Caraca. Então o negócio da carne, dos nossos, é, é, como tu falou, então tu não dá preferência, mas se tiver assim, numa situação como essa agora, uma carne boa, assim tu come. Entendeu? É, que dá pra notar que fazia tempo que tu não comia, né? Tá, calma. Fazia, dá pra notar que ele fazia tempo que tu não comia, porque, hein? Deus o livre, né? É aquele negócio assim, ó, falando agora, ó, se eu comer minha carninha aqui e tu é vegetariano, e tu não me incomodar, tá tudo certo. Tu gosta de comer isso, pa, volta, fechou, tá tudo certo. E eu também não vou falar assim, ah, não quero te converter. Não, ele quer converter o cara. Isso eu não acho legal. Não, cada um tem a sua vibe. É, é isso aí. A gente tá aqui conversando, você pode entender o meu lado e até isso ficar na sua cabeça, um, dois vezes, tipo, ah, vou diminuir, então, o consumo da carne e tal. Ou não, você fala, não, o meu corpo precisa, eu sou assim, tô bem com isso. Tu acha que tem vegetariano ou vegano que não fala com a pessoa que come carne? Pode acontecer, ó, acho que... Tem chato pra tudo, né, mano? Tem chato em todos os níveis, em tudo quanto... Não vou me relacionar com ele porque ele come carne. Tem um religioso que é chato pra caramba. Tem. Tem os veganos que é chato. Tipo, não pode ter animal quando o vegano for comer na sua cara, não pode ter nada. Não, não, aí eu acho um absurdo, aí não tem. Tu vai comer na casa da pessoa, tem que se adaptar com uma pessoa. Ah, o cara é vegetariano, faz uma saladinha pro cara, faz alguma coisa, vai ter que mudar todo o menu por causa do cara ali? Não, não, eu acho que tá errado também. Puxado, a gente tem que saber conviver com as pessoas, né, que a gente vive numa sociedade, né? E a pergunta que não quer se calar, Verdun? Qual é essa? Qual é a sua missão aqui nesse plano espiritual? Ah, tu tá falando pra mim isso ou tu só jogou assim? Ou tu quer responder? É, eu quero que você responda, o jogo é uma pergunta foda de... É, eu achei também. Qual a sua missão? Eu acho que a minha missão é deixar o meu legado como um grande lutador, eu acho legal das pessoas lembrarem de mim. Pô, Verdun, era um cara, um bom lutador, um cara de gente boa, eu gosto muito que as pessoas me achem legal, assim, eu fico feliz de saber. Pô, eu gosto de ti, Verdun, porque é um cara engraçado, um cara divertido, da atenção pras pessoas. E a coisa da família também. Eu acho que a família, o homem tem esse, não seja o principal objetivo, mas é o objetivo. de construir uma família, assim, sabe? Não é todo mundo que tem essa sorte. Tu falou da religião. Qual é a... O que tu acredita em religião e até que ponto religião e energia, ou cada um tem só religião? Como é que é essa parte do negócio da religião pra ti? O batucão, o batuco, tu acredita no batuco? Tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum, tu acredita? Eu acredito. Eu comei com medo, acredito. Acredito, é, respeito pra caramba, acredito. Eu acredito em reencarnação, em outras vidas, eu acredito que existe um espírito, uma alma, energia, eu acredito em tudo isso. Mas acredito também que Jesus veio mesmo e foi um puta cara fera, bicho. Jesus, uma referência, um cara especial, diferenciado, que ajudou muita gente e virou referência. Fizeram até um livro dele. Sim, até um filme, livro, tudo. Mas, por exemplo, assim, se tu acha que quem já morreu tá vendo a gente aqui agora? Quem morreu já tá morrendo? Aí tá, mas é teu amigo, era teu amigo, por exemplo. É um cara que ficou conhecido teu. E agora ele tá vendo que a gente tá fazendo isso aqui ou não? Ou é muita coisa pra ele ver? Acho que é muita coisa pra ele ver. Ele vai estar resolvendo outras coisas, mas se ele quiser viver, ele vem. Entendi. Ah, eu vou lá ver o que o Luke tá fazendo. Eu acho que ele consegue. Tá aí se tu tiver no rei no ato, e aí tu sente vergonha ou não? Tu não sente vergonha porque ele tá te vendo? Não, de espírito não. Tu não vai nem pensar. Quando tiver no ato ali, tá puto na emoção em casa ali, aí tu não vai ficar pensando Ah, será que o fulano tá me vendo? É. Acho que eu nunca fiquei pensando nisso, não. Em espiritismo nessa hora. Você tá pensando em outra coisa. É, só tô pensando em outra coisa. O pensamento é outro. Tá, se o cara tá vendo... Até porque eu tenho medo de filme de medo, por exemplo. Qual foi o maior susto que tu já tomou assim do negócio de espírito em casa sozinho? Ou uma coisa que tu, puta, tomei muito susto, pensei que tinha alguém. Ou volto, volto, volto. Então, quando você é adolescente, você fica chamando, né? Você fala, mostra, mostra. Você fica olhando assim e fala, derruba, derruba uma parada, se for, derruba uma parada. Eu já fiz isso. E um dia caiu um raio, brother. E eu pulei, pulei mesmo de... Mostra, mostra, mostra e veio o raio. É, eu fiquei, vai, mostra, mostra, derruba ali. Fiquei olhando pra... Cheio das coisas... Imagina tu falar, mostra, mostra, o espírito tira o guri pra fora. Mostra. Mostra, pá. Não, é, putz, esse negócio aí eu tenho... O meu irmão me falou que tava na casa da minha mãe um dia. Ele tava acordado e quando viu, seguraram ele assim, sabe? Não tinha ninguém, tava sozinho. Deu uma... E ele não conseguia nem se mexer. Não, o que pra mim já aconteceu foi de eu acordar, olhar e olhar assim, ó. E ver, eu vi que eu rodei e caí no chão aqui, ó. Só que eu olhei minha mão, eu ainda tava no beliche. Então eu vi que eu tava, só o meu espírito no chão do meu quarto. Eu, caralho, mano, o que tá acontecendo? Fiquei meio apavorado, meio eufórico, assim. Ah, mas tu tava acordado. Isso chama desdobramento, né? Quando você sai, só que a sua consciência vai com a sua alma e você consegue olhar alguma coisa. E depois, e aí volta, já aconteceu comigo, já. Isso foi naquela novela, não foi naquela novela que tu viu, senão? Não, não tem nenhuma novela. Foi, teve a novela, sim. Tem a novela que tu... Eu não fiz novela. Não, não, eu não fiz novela, mas assisti novela. Tem uma novela que tinha isso aí, que era dos espíritos, daí... Não, eu acho que teve. Ah, acho que teve. Teve, eu esqueci o nome. Qual é, diretora? A Viagem. A Viagem, viu? A Viagem. O Atalí vai assim, ó, pra não sair do som. A Viagem. A Viagem. Tinha a Viagem, entendeu? Então foi isso que tu viu ou tu sentiu na verdade? Não, eu senti mesmo, cara. Eu senti mesmo. E eu tinha 17, 18 anos. Ah, faz pouco tempo. É, foi quase aí. Foi, lembra? Ponte ontem. Mas eu quero saber o negócio do personagem. Qual que tu mais gosta de fazer ou é igual? Cara, difícil. Tem uns de preferência, tipo, eu gosto muito de fazer a Mary Help. Gosto muito de fazer o Esquerdinha, que é um personagem que é um velho. Só que a caracterização é muito demorada. Então dá um pouco mais de trabalho pra me transformar nesse personagem. No Betoneira, por exemplo, que é o Gordão. Que tem que pôr a máscara. Vai, é verdade, entendi, entendi. Você sua pra caralho. Então, o Jackson 5 é um personagem mais fácil de fazer. Dentadura, sobrancelinha, gorrinho, põe o coletinho do motoboy, já era. Já o personagem já tá lá. O Mustapari também é colou, cavanhaque, peruca, rastafari. Essa camiseta até dá, sabe? A camiseta até dá pra fazer. Então, tem essas facilidades e esses personagens. O Silas. Silas, primeiro põe um bigodinho, põe um bigodinho. Que é o taxista. Que é o taxista. O que eu notei, claro, eu tinha amigo hoje, mas eu te sigo há muito tempo. Já eu sempre gostei dos personagens. O que eu vejo, quando tu entra um personagem, tu entra 100% mesmo. Tu tá ali dentro. Tu é o cara. 100% tu é aquela pessoa. Até pra gente que gosta do humor ou que a gente tá olhando assim, a gente vê que é outra pessoa, é outra personalidade completamente diferente. Eu acho legal isso aí. Quando tu faz agora, claro que é legal porque a gente lembra muito, mas quando tu tá 100% ali, tu não consegue sair do personagem. Tu consegue tá todo com a peruca ou com o que for, todo certinho. Tu consegue falar normal. É difícil, né? É difícil. Já falo isso. Já começa a raciocinar da forma que o personagem pensaria, entendeu? E por exemplo, tanto que o Ed Nerd, tem pessoas que tem medo. Ah, é? Algumas pessoas tem medo dele porque ele... e fica com medo de mim quando eu tô de Ed Nerd porque eu sou mais... eu fico mais... você não sabe o que vai vir, entendeu? É tipo palhaço, tem medo que tem jeito e tem medo de palhaço. Tu gosta de improvisar bastante ou tu escreve muito? Tu escreve muito. Eu gosto de improvisar. Mas improvisa é legal. Eu gosto do improviso. Eu escrevo muito, mas eu tenho espaço no meu show, todo show que eu faço, tenho espaço pro improviso também. É foda. É você presenteia a plateia, a sua plateia. Tu gosta de conversar com o pessoal ou não? Eu gosto. Eu vejo que no show, eu fico no teu show lá e tu no comecinho tu já... Eu gosto de olhar pra plateia inteira. Porra, que saudade, brother. Que saudade. Que nem eu faço... Quando eu faço seminário que tem 200 pessoas sempre, eu consigo ver quem é quem também. Eu vejo aquele cara que tá lá no fundo, ele tá ali, como ele lutador também, ele quer tá ali, mas ele não quer tá ali na real. Mas ele tem que tá, porque ele é meio que obrigado pela academia, alguma coisa assim, ele entendeu? Ele não queria tá, mas ele tá meio que te vendo... Ele tá vendo a tua técnica, mas ele tá de braço cruzado e tu tá ali, ó. E ele tá meio que... Você lê o corpo? Ele tá e não tá, ele tá meio que, entendeu? Ele quer ver, mas ele não quer dar o braço a torcer. Dar o braço a torcer. Entendeu? E como é que tu vê lá no teatro, quando tu tá ali, tu consegue ver, tu olha no olho da pessoa mesmo? Eu consigo. Acho que todo mundo no teatro fala, deve falar, ele me olhou em algum momento. E a técnica de olhar pra uma pessoa só, eu aprendi isso nas palestras, né? Alguém me ensinou de fazer que a pessoa que tá te vendo mais, que tá te admirando mais ou rindo muito, tu conta pra aquela pessoa, ou que tu tá contando ali pra aquela pessoa. Entendeu? Ou não, ou geralzão, assim. Cara, eu vou num geral, mas realmente quem tá curtindo pra caramba, você faz questão de dar uma conferida, ver como tá, como também tem aquele que não ri, aquele tiozão que ele não queria tá lá, porque ele foi a mulher dele que queria ir, ele não queria tá lá, ou a filha. Burrado, burrado. Burrado, ou já tomou uma, tá lá emburrado. Aí, toda piada, o olho vai nele pra ver se ele riu. Não. E ele não ri. E ele não ri. Aí você vai dar mais uma, ele não ri. Aí você dá mais uma, ele ri, foda. É foda. É igual aquele cara que te faz um comentário te criticando, um comentário que ele te faz no Instagram, você já, pô, você vai lá ver quem é o cara. Claro. Você vai, não é dinheiro. Não, bro, às vezes o cara é um idiota, só que só quis te zoar. Sim. Só que você não, um cara que te elogia, você não vai lá olhar o cara, vai ver. Então, às vezes, esse cara que era, o cara que na verdade é um cara que tá, deve tá com um problema pessoal, ou ele tem um problema de face, ele não ri. Você tá com a cara paralisada, deu um derrame nele. Pode ser, entendeu? Pode. Mas, e aí você não, você quer que o cara ri. Por exemplo, uma vez eu tava fazendo um show e era um teatro grande no fundão, um cara falando. E eu aqui, o stand-up, cara, você tem que tá com o ritmo, com a galera na mão, time, passa aqui, e o cara, cara, e quando chegou na quarta vez que ele me atrapalhou, eu, pô, parceiro, numa boa, tá escurão, ninguém tá te vendo, brother, vai atender seu telefone lá fora, não tem problema não, já fica, já vaza. Ah, é, tu ficou meio puto, né? É, fiquei meio puto, porque é foda de respeito, né, cara, você pegar um celular e atender no meio do teatro. Eu vejo, brother. Não tem como ver. Então, é um, é um, é um, é um, é um tapete estendido na minha fé, eu consigo ver todo mundo. Aí, e o cara não falou mais uma, não sei o que, aí deixei quieto. Aí, no final, depois, veio no camarim, a família trouxe, o menino tinha problema mental. Era um adolescente que sentiu problema mental, mas como eu ia saber? É, difícil. E aí, fiquei mal pra caramba, tirei foto, sentei no colo, abracei, fiz tudo, né? Sentiu mal por aquela situação, mas na hora que você tá concentrado, tu não viu, não tem como ver tudo escuro. Quando é que tu ficou sem graça, Lu? Quando é que tu ficou assim, puta, puta, me sentiu mal, deu aquela suadinha, deu aquela suadinha, deu aquela suadinha no palco, suadinha de vergonha, de puta, não tá funcionando, não tá dando certo, puta, e agora o que eu faço? Como é que você sai de uma situação dessa? Como é que sai? Lógico. Um dos, aconteceu uns cinco, seis anos atrás, cara, e um das, assim, era o teatro, teatro de Salvador, Castro Alves, um teatrão grande, tem duas mil pessoas, ele tava cheião, porque era um festival do Rezadaria. Aham, o Rezadaria. Aí, cara, eu era o MC, então eu entrava, fazia cinco minutos, aí chamava o Luiz Miranda, aí saía, chamava o Vitor Sá. Explica pra quem, o que é o MC para as pessoas que não sabem? MC é o cara que conduz o espetáculo, é o cara que costura, tipo, a cada um que faz dez, quinze minutos, volta, faz dois, três minutinhos, aí chama o próximo, e no final finaliza com dez minutos. E eu tinha duas sessões aquele dia, eu fiz a primeira sessão, foi tudo lindo, maravilhoso, na segunda sessão, eu falei, eu vou improvisar tudo, eu vou fazer tudo diferente, eu vou improvisar, eu já tava quente, falei, vai ser demais, vai ser... E eu só fiquei, só que na minha cabeça, eu não fiquei pensando no que eu ia pensar, eu fiquei, na hora vem, na hora vai vir, na hora vai vir, e fiquei me emocionando, pensando, e olha, e eu fiquei imaginando a galera rindo pra caralho, rindo pra caralho, aí quando eu entrei, falei, boa noite, galera, boa noite, tá começando o Rezadaria, aí a galera, aquele silencio total, e eu, aí eu, aqui também, uá de lá, uá daqui, aí eu... Deu o bambudo. Deu o bambudo. Viu, deu o bambudo? Aí o caralho, aí a galera ficou esperando vir de mim, entendeu? Lógico, tá todo mundo ali pra rir, mas ninguém vai rir de graça, né? Vai rir se for engraçado, entendeu? Estão pagando, aí, brother, aí na hora eu, o que eu falo, o que eu vou falar? Aí, uá, ficou ali, fiquei, aí eu falei, bora, não vou improvisar porra nenhuma, vou voltar no Homem Automático, aí fiz meu texto normal, o texto que já tá decorado, mas daí pra frente eu nem lembro mais, eu não sei o que aconteceu. Deu um brancão. Mal estar, cara, sensação ruim. Porque quase sempre, quando um não ri de uma piada ou de outra, quando dá esses furos, isso se torna piada até, muitas vezes. Sim. Pessoal, não deu certo, eu falo, pessoal, prometo que eu nunca mais vou fazer essa piada, no meu próximo show, já risca ela daí do roteiro, entendeu? Você já... Dá uma improvisada, né? Improvisada é na hora, que tu vê que não deu muito certo. É. Tem que ser, porque eu tenho alma de palhaço, então o meu jeito é, vai rir, vai rir de mim. Então, quando eu me dou mal, já deu certo pra mim. Sim. Quando eu era criança, às vezes vinha a molecada, os amigos e tal, e fazia aquelas brincadeirinhas de pegar, de pegadinha. Eu percebia, mas mesmo assim caía. Porque aí todo mundo ria, e pra mim era isso, a galera riu, quer dizer, o cara conseguiu fazer o momento de humor, a risada se concretizou. Sim. Então, e eu não me importava que era comigo. Eu sou, eu gosto de, porque eu acho que eu gosto de brincar comigo mesmo, eu falar coisas assim, de mim, é legal, né? Eu não tenho problema com isso, entendeu? Não tem, porque tem gente que gosta, eu não gosto daquele cara que gosta de brincar com os outros, tirar onda do, ah, porque não sei o que, do amigo, mas quando tu fala dele já, ele fica louco, ele não, tem um monte desses, tem, tem muitos desses, que tu brinca, brinca, mas na hora que eu pego no pé dele, ele fica mal, ele nem fala mais contigo. Não aconteceu contigo já isso aí ou não? De ter algum amigo assim? Cara, não tô lembrando agora assim não. Mas que tem, tem. Tem, porra, tem. No mundo do stand-up assim, você vê uns caras, porra, quer saber, a plateia mais chata é a plateia da estreia, porque é um show novo, que você, lógico que vai ter 30%, não vai funcionar, você já sabe, você já tem que adaptar, porque até, cara, pra ficar um show redondinho, você tem que fazer uns dois meses, porque aí você, ele, bum, ele encaixou certinho, você já sabe como é, mas, porque muitas vezes você escreve um texto que você acha do caralho, mas você fala na hora e, cri, 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 não deu certo, aí você ia ir, mas é bom, aí você, não, deixa eu inverter aqui, inverter aqui, cri, cri, você fala, cara, não tô entendendo, eu me divirto com isso, aí você vai até acertando ou descarte, entendeu? Não deu, não insistiu, mas, porque, de repente, tu gostou muito, mas não deu certo. Não deu certo. De repente, os caras nem entenderam, de repente, a galera nem entendeu. É, e a primeira plateia, muitas vezes, 20% ou 30% da plateia, são os amigos, é a galera, tá lá sentado, Luiz França, Renato Talbani, os Barbixas, tá lá, Malmeirelles, tá todo mundo ali, entendeu? E os caras, e tem um desses, não vou nem falar nome, não, mas tem uns caras desses, isso, que fica aqui, ó. Não, não ri, juro, o cara tá... Tá, aí eu posso te falar, realmente, tu fala, fala cinco deles e eu vou dizer quem é que fica assim, vamos ver se eu consigo, vai. Não, fala cinco, fala cinco, entendeu? Cinco desses, que só tem um desses cinco que vai ficar, fica assim, Luiz França. Ah, tem o Malmeirelles, Vitor Sá, tem o Diogo Portugal, tem os Barbixas, tem o Cortez, Rafinha, Danilo, tem uma galera, mas tem um desses que o cara tá aqui, ó. Sim. Ele tá prestando atenção, é ruim, não, na verdade, metade desses fica assim. Ah, é? É, os caras não ficam se divertindo. Não é porque eles escutam a perna e já sabem o que vai vir? Não, eles estão pensando na construção, eles estão analisando o seu texto, eles não estão se divertindo. Ah, tá, entendi. E quando eu vou ver, eu dou retada pra caralho, porque eu vou muito de me divertir. Eu não sou um cara que estuda muito os outros, ou estuda muito texto, ou assiste muito outro, porque eu acho que quando eu crio algo meu, um texto meu, se eu não pegar a referência de nada, eu tenho mais chance de surpreender e de fazer algo original. Agora, se eu ficar muito reparando em outros, com certeza vai ter referência de um, vai ter referência dos outros no meu texto. Eu corro chance de copiar alguém, porque às vezes uma piada, não é que você copiou de propósito, às vezes é o tema, você vai falar sobre uma coisa, sobre relacionamento, por exemplo, pô, todo mundo tem texto de relacionamento. Aí você vai falar de alguma coisa meio óbvia, aí o cara vai lá e fala assim, pô, esse texto é meu, eu já fiz essa piada. Mas aí você fala, pô, mas eu pensei nisso de mim. Aí os caras, não, então tá bom. Aí respeita. Dá umas briguinhas, tem umas briguinhas nas internas, né? Tem, tem bicha. Pô, esse texto é meu, rapaz, como é que é isso? Tem que pagar quentão aí pra esse texto aí, não? Hã? Não tem que pagar quentão aí do texto? E quando se critica as tuas piadas, como é que tu leva isso? Tu é o cara que responde, alguém te falou uma coisa muito grave assim, tu responde alguma coisa pra ele, pra ele também sentir alguma coisa? Tu fica quieto? Como é que é essa parte da crítica sobre as tuas piadas? Ah, cara, atualmente eu não respondo não, cara. Porque eu sei que muitas vezes são haters, são pessoas que querem só tumultuar, sem fundamento. E eu vejo, aceito crítica quando a crítica é bem-vinda, quando tem, o cara tem um raciocínio. Agora, quando vem dizer coisa que não tem o menor sentido, sem noção, tipo, eu sei que é pra tumultuar, que não é pessoal, não me atinge. Eu não tenho esse ego tão forte que eu vou tentar, eu preciso reverter aquele cara. Porque eu já fui assim, de eu querer tanto que as pessoas gostassem de mim, de querer ser tão aceito numa turminha e tal, não sei o que, que quando um cara não gostava de mim, eu tinha que fazer ele virar essa opinião dele, entendeu? Sim. Eu tinha que tentar fazer alguma coisa de ir lá pro porra, não, não sei o que, tentar fazer ele me enxergar diferente. Hoje em dia não, porque é impossível você agradar a todos, né? Não, não tem como, não existe isso, não dá. Nem Jesus conseguiu, como é que você vai, entendeu? É verdade. Não tem como. Mas eu tive já, por exemplo, um processo por uma piada que eu fiz. Ah, viu o negócio do processo. No CQC. Um processo do Gugu Liberato. Ele me processou, tem um processo do Gugu Liberato em ser de mim. Mas como foi um texto que foi aprovado no roteiro, tal, 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 uma piadinha que a gente fez, aí a Band me defendeu. Mas é engraçado, né, cara? Isso. Tipo, o cara se incomodar com uma piada. E te processar. E me processar. E a japonesa que foi entregar a intimação na minha casa, é engraçado. Eu falei, mas por que que... Aí ela explicou o motivo e ela deu risada, ficou com vergonha. Ah, ficou com vergonha a lei dele, que ele... Como assim? O cara vai te passar por isso? É. Sim. E uma vez no Twitter, eu twittei uma coisa com... Fiz uma piada com religião e eu também fui massacrado pela internet. Tipo, os evangélicos, a galera me deram uma detonada. Sim. Uma vez no Serginho Groisman... Obrigado, viu? Tá tudo muito bom. No Serginho Groisman, uma vez, tava o padre Fábio de Mello. E eu fui de Mary Health, fiz questão. E o padre Fábio de Mello, ele é um cara muito legal, muito aberto, assim, a brincadeira, tal. Ele é um cara extrovertido, ele é um cara comunicador, né? As mensagens dele são legais, incríveis. Só que ele é um cara que ele é um vaidoso também. Sim, pô, não, tá louco. A camisa mais justinha, a calça dele, parece calça do... Ah, mostrando o guri, né? Agarradinha, tal. Então, eu brinquei com ele assim. Rublô, rublôzinho, rublôzinho de 50 mil. É, ele é um cara bonito. Então, eu de Mary Health, meio que deu uma chavecadinha nele. Eu vi esse episódio, eu vi, eu vi, eu vi. Falei, nossa, como você passou. Eu fiquei olhando, né? Passou a retaguarda, não foi só eu, não. Tinha umas moças da faxineira, tá todo mundo olhando pra você e tal. Não sei o quê. Esqui-charme é você andando, né? Você caminha, tal. E aí, ela... E aí, ele... Ele, Mary Health, aí no programa eu falei... Eu falei isso pra ele, Mary Health, você precisa ir mais da igreja. Falei, vamos. Com você eu vou pra qualquer lugar nesse planeta, meu filho. Bora pra essa igreja, vamos tomar o sangue de Cristo. Vamos ser felizes. Aí vieram... Aí vieram porque eu falei o sangue de Cristo, entendeu? Não brinque com o nome de Jesus. Ah, então tu acha que ele não gostou muito? Não, ele não. Ele é boa. É o viés, entendeu? É, entendi. O haters, pessoas que não têm alegria dentro de si, que se incomodam com tudo. Isso é chato. Porque, cara, eu brincar, vamos tomar o sangue de Cristo, eu tô incluindo Jesus pra dentro da nossa piada, pra dentro do ambiente. Precisa levar o pé da letra. É, brincadeira saudável. Mas vem os chatinhos lá. Então vamos pra outro lado, então. É o prometido como prometido. O povo quer saber. O povo quer saber. Hein? Então fechou. Então aqui tem várias. O Thiago, ele adotou o cachorro, aquele que ele achou na Bahia? Não adotei, porque, cara, ele é um cachorrinho muito saudável, feliz. Pra quem não sabe da história, pra quem não sabe da história, o Alonco fez uma brincadeira com o Mustafá, né? O Mustafari. O Mustafari fez a brincadeira na praia de um improviso total sem, assim, ó, total improviso e aconteceu que o negócio virou, assim, eu não sei quantos milhões de views, não foi? Foi, cara. Esse vídeo viralizou de um jeito, impressionante, assim, impressionante, impressionante. Parece que teve, na Espanha, até teve uma página que teve 17 milhões de visualizações. 17 milhões. De visualizações. Esse vídeo. Pô, eu queria ter 17 milhões de seguidores. Nossa, também. 17 milhões é bastante, né? Também, pior que ninguém me deu crédito, ninguém sabia que era eu. Muita gente não soube que era eu. Não. Porque vazou, não pelas minhas redes sociais, vazou por aí, pelo WhatsApp, entendeu? Até hoje, assim, foi uma viagem mesmo que ele... Ah, foi muito legal e foi improviso mesmo. Eu sei que foi. Porque eu fui, gravei uns 7, 8 vídeos na praia, tô indo embora e encontrei o cachorrinho. Foi engraçado. Encontrei o cachorrinho, abaixou, falei, ah, interagindo, safadinha. Já fui pra cima. Foi boa mesmo. Liguei a GoProzinha. Sim. Falei o nome da GoPro, vai que começou. Ah, tem essas, pode jogar. Ah, eu quero aprender isso aí. Se eu jogar, de repente, alguma coisinha, se de repente, pode ser isso. Às vezes você ganha. A gente tá aqui conversando e fala, não, porque eu gravo meus vídeos com a GoPro. Ah, eu gosto muito da Mercedes. E aí? Não, calma. Ah, não é assim. Ah, tá desculpa. Ah, tá. Mil, dois, 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 dois. Ele vai te dar uma GoProzinha. É. Uma GoPro. Aí, mas se eu falar do Mercedes, não vai me dar um carro? Acho que não. Não, né? Não, mas às vezes vem uma mulher chamada Mercedes e te dá um abraço. Mas pode ser o presidente da Mercedes? Agora, se a gente falar junto Mercedes, será que a gente não ganha um? Pode ser? Mercedes. Vamos falar naquela câmera ali, então. Tá. Mercedes. GoPro. Vamos falar GoPro. 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 Vamos aproveitar e falar mais. Cadillac. Boing. Boing? Cadillac. Cadillac. Aí tem que fazer uma, depois tem que dar um sorriso, porque é a marca, né? Ah, então vamos fazer de novo. Vamos falar outra marca. Não, vamos falar o Cadillac de novo. Não vou falar de novo. Eu não rio. É, não rio. Só para rir. Cadillac. Cadillac. Boa. Deut, acho que três está bom, três, três, patrocínio isso. Você tinha pensado em mais um? Eu pensei no Garage Grill. Já está patrocinando, né? Vai. Garage Grill. Não dá para não rir depois? Não tem como. Que nem o rei. Que nem o rei. Tu não consegue fazer o rei sem rir. Faz o rei sem rir, cada vez. Tem que ser um rei. É, é difícil. Por isso que quando eu dou essa entrevista, eu sempre faço um videozinho. Daí eu, pá, não sei o que, então valeu, muito obrigado. Hey. Daí deu, porque o cara fica, deu. Pá, valeu, muito obrigado. Daí tu fala assim, valeu, muito obrigado. Mas tu deu um, valeu, muito obrigado. Hey. É, você já riu aqui, ó. Valeu, muito obrigado. Hey. Não, saiu meio, saiu meio, hein. Saiu meio, hein. É, saiu meio estranho. Tá. Não, vou terminar. O Alisson quer saber a situação mais inesperada que ele teve no tempo do CQC. Acho que foi com o Lula, bro. A gente teve tanta coisa. Quanto tempo foi de ir no CQC? Oito anos de CQC. Oito anos. E eu fui o único que eu fiquei o tempo inteiro. Todo mundo trocou e eu fui. Teve o Rodízio, mas tu, pô, tava fixo. E não era o Âncora. Porque isso era... Deixa eu gostar, é o Âncora ou não? Não, nunca fiz. Era o Taz, eu e o Rafinha. Sim. Que na minha opinião é a melhor formação. Era legal mesmo. Foi essa, essa era a melhor formação. E pra mim, na minha opinião era a melhor, porque tinha o Taz, que conduzia muito bem. Ela era o piloto da nave. Tinha o Rafinha. Que é o Cabeça de Nenê também. Que é o Cabeça de Nenê. O Cabeça de Nenê. Era o On-Lon, era o Cabeça de Nenê. 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 E aí tinha o Rafinha que era mais ácido, que era o pô, é perfeito. O cara ácido, o cara que falava, o cara que não tinha medo, o cara grande, tem dois metros de altura. Tipo, quando ele fazia matéria de política, era a melhor coisa. Eu me lembro que os caras não podiam fazer nada com ele. Eu me lembro. Os caras intimidavam. Porque não era fácil fazer matéria de política, nos cameramen, sabe o que era a estratégia dos caras? Os seguranças de políticos e tal. Segurar o cameraman. Pisava no pé, dava soco no saco do cameraman. Eu me lembro, isso deu várias vezes. Porque aí não tem matéria, aí não rola, entendeu? Então é sacanagem pra caralho. E eu quero mais o palhaço, né? Tipo, o humor mais bobão, mais... Mangolão sou eu. Não, 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 não sou eu. Pula, pula, pula. Mangolão. Mangolão. Não, não existe, né? Mongolão. Mongolói, não. Mongolói de mongolão. Eu vou te falar assim... Humor bufão chama. Não, eu conheço o mongolão, conheço bem porque eu sou mongolão. Mas é que tem vários níveis de mongolice, entendeu? Por exemplo, assim, o Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos é grande e é de 1 a 10, ele é agora, eu vi ele faz pouco tempo, ele tá num nível de mongolão assim, 7 pra 8 de mongolice, né? Eu agora, por exemplo, agora tô treinando bem, mas não tô treinando como deveria, assim, como tô no shape 100%, então eu tô com um 7 de mongolice, assim. Tu já não é mongolão, tu não pode dizer porque tu não é. Tu é um cara pequeno, tu é um cara menorzinho, mas mongolão é... Ah, é meio quando é... É, é meio que é chate, entendeu? É. Não, mas não chega a ser assim também, né? Mas é um mongolão de grande, de ser grande. Ah, tá. De lentão, de, sabe? De desengonçado. E eu não sei dançar, por exemplo. Eu não sei dançar, não sei cantar, não sei... Se perguntar o nome de alguma música, eu também não sei. Vamos pular essa parte. O S. Monteiro quer saber, você se inspirou em quem pra fazer o Mustafari? Foi um ano novo que eu fui passar em Morro de São Paulo, papai, lá em Morro de São Paulo, você encontra todo mundo que é ali, que fica relaxado na praça, entendeu? Que tá ali com o Terereira, tá com o Ascendem e o Incenso, não sei o que lá. Ah, então foi ali, foi um, sei lá, uns 20 anos atrás. Mas tu viu alguém ou não? Não. Não, eu sempre busco ele em mim. Tipo, como seria se eu fosse um nativo de Morro de São Paulo. Então eu ia deixar Rastafari, então é meio como eu seria naquela, como é a minha versão. Sim, 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 daquele jeito, entendi. Daquele jeito. E aqui tem outro aqui, o Victor quer saber, quando volta a Patagônia? Ah, Patagônia. Eu tava na Patagônia também, eu gosto da Patagônia. Quero voltar, principalmente pra fazer snowboard na região ali do Chapéu. São Martins de Los Angeles. São Martins de Los Angeles. É um lugar assim, eu quero levar a Karina, eu quero levar minhas filhas, porque é um lugar muito legal. Que lugar, véi? Quem tiver oportunidade de ir a Patagônia, fazer snowboard, ou visitar. E também dizem que não é só no inverno, no verão funciona muito bem também. Kayak, tem bicicleta, tem outras coisas que fazer. É, no verão também é legal. Aliás, um abração pro Thiago Grava. Ah, é, o Grava. Ele faz todo o esquema pra gente ir. Tem que falar de novo o Grava, porque o Grava consegue várias coisas pra gente. Thiago Grava. Não, mas falou só gol. É, então vai. Thiago Grava. Hei. Hei. O Tatu, o Tatu quer saber. Você acha que o Verdun dá pra comediante? Pô, essa pergunta é aquela coisa de criança. Você acha que dá pra comediante? Acho que eu meio me enganei aqui, né? Você dá pra comediante? Você dá pra um bom comediante? Você daria pra um bom comediante? Não, não, isso não. Eu não sei. Eu vou pular essa também porque eu não gostei. Esse negócio de dar pro pom-bubu não é comigo não. É, e você tá hospedado em casa ainda? É. Ih, então agora vai dar tudo. Vai juntando as coisas. Hein? E aí o Luciano, será que ele seria um bom lutador? Eu? É. Cara, eu não sei. Ou vontade, ou vontade de ser lutador? Não, vontade não. Mas eu gosto, já fiz luta. Eu sou faixa verde de Karate, Shotokan. Então eu tenho uma noção, capoeira, noção. Já tive muito amigo que gosta de jiu-jitsu, de brincar, de ficar rolando. Mas eu não tenho essa fissura, não, de, por exemplo, de subir no ringue e citar a mola. Caralho, é muito foda isso. Nunca brigou então? Não. Não, quando era pequeno. Eu briguei... Eu evitava, eu evito. Tu evita, evita. Evito, não, não acontecia. Não, mas o cara, e aí, o que é, meu? O que tá ficando aí? Eu falo, qual é, o que é, rapaz? Ah, tem um colégio. Ah, tu tem a resposta já? Teve um dia, tem um dia que aconteceu. Olha só, era época de CQC. Época de CQC, toda segunda-feira depois do programa, a gente ia pra Vila Madalena, pra um botecão lá e ficava a mesma hora inteira. Era eu, o Tassi, o Rafinha, Danilo, ia todo mundo. E veio um cara um dia, veio, pô, tira foto. Três da manhã, tira foto, tira foto enchendo de cada um, tira foto, chegou pra mim, tira foto. Eu falei, pô, tira foto, uma hora dessas, né, brother? Tô meio, tô bêbado agora, pô, vamos tirar depois. Aí o cara começou aí, você é viado, né? Não, você é viado? Você é viado aí, Marcos, você é viado? É, tá, você aqui. Não, você é viado mesmo, hein? Você é viado? Eu, não, para aí. É isso, eu sou viado assim, um viado reconhece o outro. Fiz uma brincadeira assim. O cara, não, 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 vai, fala sério. Você é viado, hein? Cara, aí uma hora eu levantei assim, eu falei, escuta aqui, seu bosta, você tá me tirando de viado, você não me conhece, você tá, por quê? Tu me engrossou a bola ou tu me pôs a bola? Não, eu falei assim, ó, o que você acha? Você acha o quê? Que eu tomei umas outras que eu não vou enfiar a mão na sua cara? Você acha que eu não tô agora com vontade de dar uma cabeçada nesse seu nariz de merda? E aí a galera começou a machucar, aí levantou, imagina o pesão da caixa d'água no meio da nariz dele, explodia, cara. Ia machucar o cara. Me jura, eu levantei e fiquei, aí a galera levantou, e ele assustou a minha reação, entendeu? Porque eu não tava mais pra brincadeira, entendeu? Eu tava... Mas tava chato, eu senti o que tu sentiu, eu senti também, eu fiquei com raiva dele. É, exato. Porque ele ficou, sabe, falou uma vez, tá, não foi engraçado, mas tudo bem, valeu, abraço, né, mas aí ficou insistindo, né? Então as poucas vezes que aconteceu esse momento, a outra pessoa não respondeu. É, se o cara chega aí, então tu tem a resposta, qual é que é? É, foi esse e foi uma senhora de uns 70 anos mais ou menos, que eu, não, brincadeira. Vai, então tu tem a resposta, se qual é que é, qual é que é, o quê? É. E se o cara fala qual é que é, o quê? Eu falo, não, então não é. Ah, que tente. Não é, não é. É, se não é, então não é. Não é. Quando tu falava, vou chamar meu irmão, meu irmão mais velho, eu era de brigar. Eu não chamava meu irmão, mas meu irmão me protegia, porque eu era muito chato quando eu era pequeno, eu sempre fui muito chato de, aquele chato, chato mesmo, de incomodar os maiores sempre, entendeu? Mas eu não aceitava, eu apanhava mais que batia, sempre foi assim, né? Mas a briga, assim, de muita, assim, de praça, assim, de um bairro contra o outro, quando eu era pequeno, eu sempre ia dar voadora, por exemplo, vai lá, vai lá, dá uma voadora nele. Eu ia, eu ia, eu ia porque eu sabia que tinha uns amiguinhos ali em volta, entendeu? Mas, mas no Maramãe não era muito bom, não. Você já dava voadora? Já dava voadora? Claro, a famosa. Caraca! Claro, a voadora veio da praça, eu aprendi a voadora na praça, não aprendi na hora de lutar. Eu já sabia da voadora, mas eu sempre quis, né? Um dia eu vou dar uma voadora em alguém, né? E consegui, consegui. O cara, o cara, é isso. Então, Luque, eu queria agradecer muito aí pela tua presença, a gente tinha feito o Verdum visita, foi muito legal, sempre é bom conversar contigo, a gente veio duas horas e meia conversando, o nosso diretor tava preocupado, o Verdum, não fala com ele no carro, porque não vai ter mais assunto, vai chegar, não vai ter assunto, mas a gente tem assunto, porque é legal para as pessoas, eu já te conheço, mas várias coisas que tu conta, eu não sei, mas é legal porque as pessoas, principalmente a gente te conhecendo mais como, né, porque as pessoas conhecem o teu trabalho muito bem, mas o look mesmo que é importante, por isso que eu gosto de fazer o churrasco pra furado, muito obrigado. Que massa, cara, eu que agradeço. Agradeço também a audiência do canal desse cara e de agradecer você, especialmente, porque a minha missão nessa vida, nesse plano, é levar alegria e cura para dentro da alma das pessoas, através do humor, através do YouTube, do teatro, do cinema, da rádio, da televisão, de onde for, então obrigado vocês que me dão essa oportunidade de poder dar uma cutucadinha de alegria para dentro de vocês, é isso. Boa, irá, direto, redes sociais, redes sociais, vamos falar das redes sociais, por exemplo, como é que a galera te encontra, por exemplo, no Insta? Marco Luke, Marco Luke, Marco Luke, Marco Luke. Tem o Azulzinho Verified. Tá, Marco Luke no Insta, no Twitter e no Face, é tudo Marco Luke. Tudo Marco Luke. Entendi. Isso aí. E o canal? E o canal Marco Luke TV, tem um canal no YouTube. É TV também pode, eu não ponho, mas Luque TV. É, Verdun não para, TV, o menor não é TV. É que o meu, pois Marco Luke TV, eu registrei lá atrás assim, eu queria que fosse só o Marco Luke, hoje em dia, mas não, daí eu vou ter que zerar o canal e começar do zero. Não, tá louco, tá com várias, né? Só por mudar um, só por mudar um novo. Dois milhões já, dois milhões e... Um milhão e duzentos? Não, a gente dá, entendeu? Agora então, depois desse. Depois desse, vai... Cara, muito obrigado por ter assistido aí mais um Churrasco Papo Furado. Tamo de jogo. Hei! Hei!